Deco DK, Renan R5, Troio Leão de Judá Peço desculpas pelos meus defeitos Não é uma solução, mas é de coração Boto uma blusa pra aquecer o peito No fone o cachetão, pra amenizar a situação Mais uma vez aqui nesse busão Não é da forma mais correta, mas só traz a progressão Conversas nunca tidas com outra pessoa Mas que se encaixam totalmente na composição Sempre conheceu todas as minhas partes boas Mas foi da sua preferência trabalhar no meu pior Eu não preciso nem mar pra você entender Que cada parte dessa letra foi composta pra você E na sua mente agora deve se passar Aquela conversa que eu disse que você ia se lembrar E o cigarro Será que você já parou? Porque eu disse que eu errei Nem preciso falar que nunca me abandonou Mas em meio a todos os defeitos Mesmo de longe sei que a gente sempre se amou Não tamo junto Porque cê sabe a nossa hora ainda não chegou Mas numa madrugada que eu venho a pensar Na tua pessoa e em tudo que eu era Antes de conhecer e contigo viver Mas cê sabe que um dia a gente se esbaga Na cama ou na balada Sem roupa ou bem trajada Cê tá ciente a sintonia é braba Cê tá ciente a sintonia é braba Nosso prazer não falha no poema ou na tara Cê tá ciente a sintonia é braba Cê tá ciente a sintonia é braba Cê tá ciente a sintonia é braba Tô te ligando pra perguntar por que que acabou o encanto Se desde sempre a gente se gostava tanto Foi decretada a decisão e no fim fica o tempo ao tempo Foi a melhor solução Talvez não tivesse sido o nosso tempo de se conhecer De se apaixonar Moleque louco sem juízo Desde cedo e você quis se aproximar E eu só querendo cantar Cantar o som que fizesse o momento Vendo que mais cedo ou mais tarde a minha hora ia chegar Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E eu tô lendo o pensamento, adivinha onde é que tá? Ouvindo uma reflexão finada O poeta chorou, só os loucos sabem, pode se identificar Aquele tempo até podia fazer mais Por nós eu estava errado e você não tem que me perdoar Só que quando lembrar, não vou desanimar Vou pegar qualquer dose que contenha Ok, assim eu vou vendo o tempo passar Tentando disfarçar, se lamentar Pra que se agora o momento chegou? Tô te ligando Só pra avisar que eu já não tô mais te esperando A essa altura eu já tô pouco me importando Se ainda existe amor ou não Não vou parar no tempo puro, mas desilusão Tô te ligando Pra perguntar por que que acabou o encanto Se desde sempre a gente se gostava tanto Foi decretada a decisão E no fim fica o tempo ao tempo Foi a melhor solução Pétala Sua fragrância ficou na memória Volto já vou no corre da cédula Só hora chata essa de ir embora Embora Conexão de fato é coisa séria Com a gente nunca foi só popular E eu volto já Sabe que eu volto já Na minha cara escrevendo Tão de amor Mas percebo que de uns tempos Lava aqui dentro Mudou Olha o teu como tá Se enroscou com aquela lá Mas que chega só de fora Não flagra o teu valor Tô atrás das malas cheiras Erdinhas só pra tu E eu que Deus nos deu Cabia a nós cultivar Sentimento é esse Que converte até ateu E a fé cresceu Quando meu peito abriu a porta Eu vi você entrar Mas precisa devagar Se não machuca Coração convence a mente Agora ela não escuta Quem já não é louco surta Anjo rebelde é esse Me juntou com essa maluca Tudo certo, tudo em alta Tudo certo, olha em volta Baby, parei, olha em volta Nós tava pra cruzar Nosso caminho, a malcota Tudo em nós é parecido Nossa paz, nossa revolta Por isso eu te digo Peta Sua fragrância ficou na memória Enquanto já vou no corre Da cédula As horas chata Essa é de ir embora Embora Conexão de fato é coisa séria Com a gente nunca foi Só copo lá E eu volto já Sabe que eu volto já Ela fecha comigo no claro e no escuro Ela que me esquenta quando chega o inferno Ela que arruma quando eu bagunço tudo Ela que perdoa quando eu ramelo Ela que sorri quando eu faço graça Mas antes disso aí rolou a sessão Cigarrinho, diário, de estoque e sai fumaça O trembão, o trembão Só quero fazer amor pra ficar na paz Ele não pode ser igual nem mas só cai O calor do seu corpo é bom demais Eu amo o jeito que a morena faz Vou jogar meus peixinhos no seu aquário E lá dentro fazer uma procriação Eu e você vamos ficar no passado Quando acabar o ciclo a nova geração O sol sempre vai ser sol O foda é a gente que anoitece O sol sempre vai ser sol O foda é a gente que anoitece O sol sempre vai ser sol O foda é a gente que anoitece Na cama é onde nós se resolve E o meti caixa igual CR7 O sol sempre vai ser sol O foda é a gente que anoitece O sol sempre vai ser sol O foda é a gente que anoitece O sol sempre vai ser sol O foda é a gente que anoitece Na cama é onde nós se resolve E o mês de caixa igual CR7 E o mês de caixa igual CR7